Zé, no jogo em que estava a disputa em 1º lugar, o Velabar soube marcar e fechar a 7 chaves a sua baliza. Exatamente, entrámos bem no jogo, conseguimos fazer um golo e defender o resultado com alguma dificuldade, mas conseguimos manter o resultado da vitória que era o nosso objetivo. 3 jogos, 3 vitórias, até onde pode chegar o Velabar? Temos equipa para se bater com qualquer adversário, sabemos que o torneio contém boas equipas, mas estamos na luta. Obrigado, boa noite.